Vamos lá. É... Tá. Oi, oi, oi Você foi Eu também fui Na cidade em que você passou Eu também já passei no júri Passei em portuguesa Eu passei em tuna, cutuca Eu passei em sorocada Eu passei no cabra no soro Passei em tatuamé Eu passei no pé no tatu Eu passei em Rio Negrinho Eu passei no negrinho no rio Passei mesmo, não tive dúvida, eu tava ali já Joguei na rapa Lai, 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 ui, ui, ui Você foi, eu também fui Na cidade em que você passou Eu também já passei Lui, ui, 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 ui Quero ver, o senhor tá com em Minas Gerais? Quando conheço Minas Gerais? Minas Gerais Quero ver essa Preste atenção Eu passei em Conceição no mato negro Eu passei lá dentro do mato da Conceição Eu passei em Antonina Eu passei a Nina no Antonio Passei em Jacinto Eu passei em Jacinto Eu passei em Jacinto Eu passei no Jacinto Eu passei no Miguel Negrinho Eu passei no Rio Negrinho Lairairair, ui 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 Você foi, eu também fui Na cidade que você passou, eu também já passei Ui 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 Eu passei em Campo Largo Lá no Pará? Sim Eu passei no Largo do Campo Eu passei em San Nicola Eu passei cola no rito Passei na igor e sulanga Eu passei a canga no beijo Eu passei em caracatinga Caracatinga Eu passei Catinga na cara Passei, passei mesmo Eu passei em caracatinga Até agora está de zero a zero Deixa eu ver uma cidade melhor que eu passar Vou, 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 vou Eu passei em Papanduva Eu passei a lua do Palô Eu passei lá em Romândia Eu passei a Iolanda do Palô Eu passei em Serra Negra Eu passei a Negra na Serra Eu passei em Carabelha Eu passei... Eu passei... Eu passei lá em Marabé Eu passei lá Então, mais que um outro senhor No Rio de Janeiro, o senhor já foi? Eu conheço o Rio de Janeiro, entendeu? Quem sabe? Eu passei em Sacarela Eu passei em Correia Vida Para encerrar o assunto? Tá, mais uma, você vai passar mais uma aí Eu passei em Correia Vida Parabéns Eu passei em Santa Catarina É uma cidade horrível Muito bonita ali Então, agora eu vou chamar Para continuar cantando As três sopranos lavadeiras Que eu tenho no corpo Eu Eu, sopranos Ué? É, eu toquei três, né? Tinha uma quarta ou não tem uma quarta? Não, tá bom Já tem quatro de setas A primeira música que eu achei muito bom É de... Guilherme e Gabriela Que era uma dupla caipira Eles eram casados, eles Tocaram muito tempo Tudo Paraná, Santa Catarina, Curosu, Minas Gerais É, o interior da Bahia Tocaram muito Gratidão tem que ter sido um inglês Mas da Bahia pra baixo Eles são muito famosos Agora a gente vai cantar Cisê Cavaleiro A música chamada de Vida Quase nunca vou à festa Não vejo televisão Não gosto de usar vermelho Não me banho com noção Não sei falar e esperando Conversar fiável não Quando durmo, sonho, sono Quando acordo, como vão São Judas São Judas, São Benedito São Cosme, Cristinho meu A paixão é roupa velha Que o rato da dor voeu Que o rato da dor voeu Que o rato da dor voeu E o rato da dor voeu A suora é só passando Como ferro que só passa Cachaça boa Cachaça boa eu conheço É pelo brilho da taça O mundo anda sem guia Bem-off da desgraça Ou de move sem governo Ave Maria sem graça Que o rato da dor voeu Que o rato da dor voeu São Judas, São Benedito São Cosme, Cristinho meu A paixão é roupa velha Que o rato da dor voeu Que o rato da dor voeu O carro que eu andava Parou pra trocar o meu A existência é um carro Na oficina de Deus São Judas, São Benedito São Cosme, Cristinho meu A paixão é roupa velha Que o rato da dor voeu Que o rato da dor voeu